E aí galera, beleza? Começando a imagem do meu canal pra vocês, Caçador de Lenda Massa. Galera, hoje não é lenda não, tá? Hoje é, mostrar um pouco do dia a dia aí. É, no meu dia a dia, tá? Hoje eu tô trabalhando excelente, de perder, não é fácil, as coisas tá difícil. Vou mostrar aí pra vocês um pouco. É, lembrando a vocês aí galera, que felizmente minha bicicleta quebrou e passar um dia aí sem poder gravar, até conseguir derrotar uma grana aí pra ajeitá-la. Tô trabalhando aqui na casa do meu primo. Por enquanto eu tô com essa aqui ó, essa aqui, tá quebrando meu gai, que é o cimento. Olha aí o cachorro do meu primo. Tijolo aqui. A gente já arrancou essa grana daqui. Arrancamos a janela. Ali é o leonço, o verdeiro, que tá fazendo isso aqui. Fazendo um quarto aí, uma suíte. Tô descobrindo ali, mais ele. Mexendo uma massinha, né? Tô no tijolinho. E aí, leonço. Beleza? É isso aí galera. Mostrando um pouco do dia a dia aí pra vocês. Como eu disse a vocês, felizmente caí num buraco grande aí, quebrou a janta da bicicleta. Da minha azul, que eu vou gravar as lendas. Mas eu tô com aquela lá. Só pra quebrar um gai, que é muito pequena. Mas dá pra... Sair pra trabalhar. Tentar botar aqui o telefone aqui pra mim. Mostrar a vocês aí. Tá o cimento ali pra ele. Tentar botar aqui o telefone aqui. Mas eu podia botar a lá só até aqui. E deixar essa batizinha lá dentro. Deixa a batizinha daqui. Você pode passar aqui para entrar na ação e ficar clara aqui, sabe? Hum, eu também. Você pode passar aqui. Toda a lana tem aqui. Tem aqui ou a reta aqui? É, tem aqui. Desação quadradinha. Você pode passar por mim. No caso daqui, quando tu vê, aí é... Deixa um copo de moçalinha. É. Olha a água. Vai ficar entrando ali, entendeu? Olha aqui, olha tudo ali. Hum, dá pra ir. Eu não sei se esse filho aqui, né? É isso aí, galera. Ali ainda vai dar uma... Vou dar uma bocada ainda. Vou mostrar aqui fora pra vocês. Aqui é a casa do meu primo. Ele é mecânico. Aí me chamou pra trabalhar de servento aí. Como vocês sabem, eu tô parado, né? Sem trabalhar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele mora aqui no... Nas Baraunas. Aqui é a areia. Areia grossa, areia fina e brita. Olha os cachorros dele, ó. Ele mora aqui nas Baraunas. Aí não é muito pertinho, não. Tem que vir de bike. Aí eu peço a força aí de vocês, quem puder me ajudar. Ajuda aí, galera. Se inscreve, tá? Comenta aí. Deixa like. Fortalece o canal aí, galera. Pra logo, logo. Comprar uma bicicleta aí melhor. Que aquela minha... Só Jesus. E essa aí piorou. Mas dá pra vir. Tranquilo. Dá pra vir trabalhar. Hoje um dia... Desde a semana passada. Só fazendo concreto. Carregando tijolos de massa. E é isso aí, galera. Quem gostou, deixa lá. Timenta aí bastante. Tá? Quero... Mandar aí... Um salvo aí pra... Deixa eu tentar lembrar o nome aqui. Quero mandar um salvo aí pro Subiu Capas. É o canal do Bombismome. Que tá dando uma força grande. Subiu Capas que tá comentando bastante. Tá deixando like. É isso aí, galera. Quero mandar um salvo aí pro... O Davi. Pro Léo. Que são caçadores de lenda aí também. Daqui de Caruaru. Pra o Jonas. Meu primo. Que é onde eu tô trabalhando pra ele aqui. Pra o Hélio. Todo mundo do canal aí, tá? Todo mundo do canal. Quero mandar um salvo aí pra todo mundo aí. Todo mundo que tá ajudando o canal a crescer, galera. É isso aí. Vamos lá. Kindaual do canal só. Li-mei. Vamos lá. 's verlooka. Tá aqui ó. Vamos láじゃあ ver.. Obrigado.